Rhaenyra, a Cruel. Esse é o título que ela vai receber na segunda temporada da House of the Dragon. A vida da Rhaenyra vai desmoronar de forma irreversível a partir daqui. O ódio por ela começa agora na temporada 2, como já vazou em uma cena que eu compartilhei aqui no canal, né? A cavalaria do Aegon Targaryen chamando a Rhaenyra de Cruel em plena capital, na frente do povo, associando ela ao terrível Maegor, que foi um dos piores reis da dinastia Targaryen. Talvez o pior. Na cena vazada, os soldados estavam culpando a Rhaenyra por uma vingança que aconteceu, criando assim, né, uma imagem piedosa em cima dela. Se alguém esqueceu ou não viu, eu vou recapitular essa parte da vingança que vazou. Esse vídeo vai ter spoiler, spoiler pontual, só que como sempre, eu vou avisar antes de falar, então pode assistir sem preocupação. Olha esse recorte da vida da Rhaenyra. A Rhaenyra, do começo da série, e a Rhaenyra que tá vindo agora, pro final, são duas versões totalmente diferentes por conta da dor. Ela era uma princesa que tinha tudo pra ter uma vida calma, sem guerra. No começo da história, inclusive, Rhaenyra sequer foi considerada pra herdar o trono, por isso a vida dela era muito mais pacífica, né? Não tinha qualquer pretensão dela ser rainha de Westeros, porque o planejamento original era o Baelon Targaryen, o filho homem do rei Viserys, a assumir o trono, ele ser o rei. Então, Rhaenyra tinha liberdade, liberdade que no começo ela desfrutava muito e a Alicent Hightower, por exemplo, não. Foi isso que mais contribuiu pra acabar com a amizade das duas. A Alicent Hightower sentia que tava fazendo tudo certinho, tudo que o pai dela mandava, tudo pelo reino. Isso era o que a Alicent pensava, né? Porque ela sempre se enxergou, sempre esteve nessa posição de ter que servir o reino dos homens, a família Hightower, inclusive, é muito religiosa, e enquanto isso, ela via a Rhaenyra ser inconsequente, sair de noite com o Daemon, ficar com o Criston Cole escondido, mentir pro pai, enfim. Essa discussão ficou muito em evidência na Season 1, o tópico liberdade, e eu só tô resgatando esse ponto, porque lá no começo da história, Rhaenyra tinha uma vida mais leve exatamente por não ser herdeira de nada. Não tinha peso, ela não esperava ganhar algum papel importante no reino, sabe? E mesmo após ser nomeada herdeira, Rhaenyra ainda tentou ter uma vida comum, ser uma adolescente normal. Tanto, né, que ela saiu com o Daemon, ficou com o Criston, até que a responsabilidade bateu e o desgaste com o pai dela começou, então não deu certo, ela perdeu essa vida. A liberdade foi se dissolvendo a cada episódio e foi se transformando em desespero, dor. O que ela passou na primeira temporada com perda da Vicenia, perda do Lucerys, o que já é devastador, né, perder dois filhos em sequência, ainda assim é só o começo porque tem coisa pior vindo aí. Por isso eu afirmo que teria sido muito melhor se o Baelon tivesse sobrevivido e assumido o posto de herdeiro no lugar da Rhaenyra. Dessa forma, ela teria a paz e o reino também. Não há a menor dúvida, na minha opinião pelo menos, que isso evitaria derramamento de sangue, vingança e até a extinção dos dragões. No entanto, infelizmente o Baelon morreu no episódio 1. Ele foi aquele bebê da cena do parto da Emma Arryn, a esposa do Vicenis Targaryen, que também morreu na ocasião. Baelon Targaryen, o herdeiro por um dia. Evidente que a Rhaenyra, se nunca se tornasse rainha, se o irmão dela fosse o herdeiro desde o começo, é claro que o reino ainda teria problemas, mas nada parecido com a maior guerra pelo trono, que só vai acontecer porque uma mulher foi apontada como herdeira e depois removeram a mesma da posição. E com toda essa dor que a Rhaenyra tá enfrentando e ainda vai enfrentar, tenho a certeza que ela vai voltar diferente na temporada 2. Olha o que a Emma Darcy falou, a atriz da Rhaenyra, sobre o luto que a personagem dela tá vivendo. A Emma conversou sobre a Rhaenyra de um jeito bem detalhado e real. Ela falou que não é só a gravidez que arrisca o corpo da mulher, mas ter um filho também é um risco. Como assim? O parto, como já foi dito na House of the Dragon lá no episódio 1, e vale pra vida real, é claro. O parto é um campo de batalha pra mulher, porque ela pode simplesmente morrer. Morrer no parto. Trazendo a discussão pra vida real, quantas mulheres no mundo perdem a vida no parto? Eu nunca pesquisei sobre isso, mas o número deve ser relativamente alto, e mesmo que não seja, são vidas perdidas de qualquer jeito, né? Então não interessa se é uma perda ou 500. Não importa se o número é baixo. É morte, é dor, é perda. É o que aconteceu com a Emma Arryn. Se ela nunca tivesse tentado ter um outro filho, se o Viserys não tivesse forçado ela, né, ela estaria viva na história agora. Eu, por exemplo, não pretendo ter filho, mas caso acontecesse, olha, eu imagino a situação a minha esposa indo pro hospital, o parto iniciando. Juro, eu só ia ficar calmo quando tudo acabasse e eu visse ela bem, porque qualquer complicação poderia acontecer, e eu não posso fazer nada se for algo mais sério. Por isso também, né, o Viserys ficou doente na House of the Dragon. O mental dele ficou devastado pelas decisões que ele tomou na vida. O Viserys se arrependeu do que ele fez com a Emma Arryn, porque foi ele que botou a Emma naquela situação. Ele forçou pra ela ter um herdeiro homem, e tudo por conta de um sonho, uma profecia que o Viserys teve que deixou ele obcecado. Quem não lembra, o Viserys sonhou com o menino Targaryen usando a coroa do Aegon Conquistador. Ou seja, o Viserys viu um filho dele sendo o herdeiro, sendo o rei, só que ele não imaginava que esse filho, o filho da Visão, não viria da Emma Arryn, e sim da Alicent Hightower. Esse filho do sonho é o Aegon Targaryen, que hoje é o rei. Então a visão dele tava certa, mas ele interpretou errado. Na época, lá no primeiro episódio, o Viserys já sabia que a Emma não podia mais gerar filho saudável. Só que ele ignorou esse fato, e por isso, no fim, ele morreu arrependido. Esse é o primeiro risco de vida que a Emma Darcy tá falando. Um campo de batalha no parto. Já o segundo risco mencionado, é que após o filho nascer, o perigo continua de uma outra forma. O seu filho vivo pode perder a vida a qualquer momento. Esse é o caso do Lucerys Velary. Rhaenyra venceu a primeira batalha no parto, mas nessa segunda batalha, que é criar o filho, o Lucerys se foi por conta do Aemond. A dor do luto tá dilacerando tanto a Rhaenyra, a ponto que ela tá entendendo tanto o que é dor física e emocional, que a Emma Darcy até falou que a Rhaenyra tá se tornando especialista em sentir dor, em saber o que é a dor de tanto que ela tá sofrendo. O que isso significa? Que a Rhaenyra não vai mais se reprimir. Na primeira temporada, a Rhaenyra tava muito reclusa, muito reprimida nas decisões que ela tomava. Tipo assim, ela não queria atacar, ela não queria fazer nenhum movimento que pudesse fazer a guerra explodir de vez. O episódio 10, o último, é muito sobre isso. A gente viu, né, o Daemon tava lá inquieto querendo que a Rhaenyra atacasse o Otto na capital, atacasse o Otto em Dragonstone quando ele veio conversar. Mas ela não permitia isso, ela queria cautela por causa da outra profecia que o Viserys revelou. Lembra a profecia do Aegon Conquistador que tá na daga? Que o rei ou rainha deve reunir Westeros por conta da escuridão, os White Walkers? Então, isso ficou na cabeça dela e ela pensava que não podia causar nenhum conflito porque o papel dela era justamente o oposto, era reunir as pessoas e não dividir. Porém, a Rhaenyra tava pensando assim, agindo assim, até descobrir que o Lucerys foi morto pelo Aymond. A partir daí, ela não pode mais se reprimir porque não tem mais volta. Ou ela batalha pra proteger quem ela ama, ou ela vai perder mais filhos. Agora o momento com o spoiler que é o mais importante e vai começar. Ao herdar o apelido do Maegor, a imagem da Rhaenyra vai ser associada à brutalidade, crueldade, lógico. Mas esse título vai surgir quando o filho da Reilena e do Rei Aegon for morto na vingança do Daemon. Em nome da Rhaenyra Targaryen, o Daemon vai vingar a morte do Lucerys Velaryon, matando um filho do Rei Aegon, como eu já falei muito aqui, né? De certo que não foi o Aegon que matou Lucerys, foi o Aymond. Mas como a ideia da vingança é um filho por um filho, e o Aymond oficialmente não tem nenhum filho, né? O Daemon vai atrás do filho do Aegon, que de qualquer forma vai atingir o lado verde, o lado Hightower. Aliás, é por esse motivo também que seria muito melhor se aquela teoria do Aymond, seu verdadeiro pai dos filhos da Reilena, realmente fosse verdade, não fosse só teoria, porque encaixaria perfeito na narrativa que a House of the Dragon tá montando. Aymond matou Lucerys, o filho da Rhaenyra, e agora o Aymond vai perder um dos seus filhos com a Reilena, que todo mundo pensa que o pai é o Aegon. Enfim, é só uma teoria, mas ela tem um alinhamento narrativo que, pra mim, torna perfeito. Até porque Reilena e Aegon são casados por questão de linhagem e monarquia, né? Não tem sentimento e companheirismo ali, não é um casal romântico. O Aegon, inclusive, ele tem amante, o Aegon abusa de mulher, ele é todo problemático. Então não é impossível o Aymond e a Reilena ficarem juntos escondidos. Eu gosto muito dessa teoria, me fala aqui nos comentários se você acha ela maluca ou se faz sentido. Tá vendo essa foto aí? É da filmagem vazada de um episódio da temporada 2, e é o funeral, é o cortejo com o corpo do Jhaerys Targaryen sem vida, que é o filho do Aegon e da Reilena. É uma criança que não tem culpa de nada, mas isso aqui é Game of Thrones, né? Então ele vai sofrer a vingança do Daemon. Quando o Jhaerys morrer, vai ter uma passeada com o corpo dele por toda a capital. O povo da cidade vai poder ver o que aconteceu, vai ser um evento público. E óbvio, vai devastar a Reilena, que é a mãe do Jhaerys. A Reilena é inocente, né? Coitada. Ela apenas deu o azar de nascer nessa família sangrenta. A Alicente também deve ficar muito afetada com a perda, querendo ou não, é o neto dela. As duas estarão nessa passeata. Elas estão ali, ó, na carruagem desse cortejo. Porém, apesar da tristeza, os verdes, e ainda não tem como saber quem exatamente vai tomar essa decisão, eles vão usar essa vingança como manobra de uma forma muito inteligente. A Rhaenyra Targaryen que vai ser culpada e responsabilizada publicamente pela vingança, apesar de não ser ela a mente por trás do plano, e sim o Daemon. Dessa forma, se torna uma estratégia de colocar o povo da capital contra a Rhaenyra fazendo todo mundo pensar, né? Que ela é terrível por atacar uma vida inocente que não tem nada a ver com o real culpado pela morte do Lucerys. Em teoria, quem tinha que sofrer a vingança é o Aemon de Targaryen. Tá entendendo a narrativa? Por isso, é uma manobra inteligente, porque eles estão pegando uma dor, uma perda, a perda do Jhaerys, do filho do Aegon, e fazendo algo com essa dor. Nesse caso, contra-atacando Rhaenyra Targaryen. E isso é confirmado, como eu já disse em outro vídeo de vazamento, porque literalmente essa cena vazou. O soldado do Aegon fala bem assim, presencie a obra de Rhaenyra a Cruel. E aí, passa a carruagem com o corpo do Jhaerys. Esse funeral, esse portejo, deve acontecer ali por volta do terceiro episódio, e ele visa não apenas anunciar a morte do filho do rei, mas também manchar a reputação da Rhaenyra. E convenhamos que é uma bela estratégia, né? Não tô discutindo se é certo ou errado, porque é evidente que toda essa história é completamente errada. Mas assim, a falta de discernimento na família Targaryen é alarmante, né? Não à toa, a fraqueza da família Targaryen é a própria casa Targaryen. Bom, disso sabemos muito bem. O que é importante observar é que nem toda a capital vai passar a odiar a Rhaenyra simplesmente por conta desse cortejo. Na verdade, na cena, vai ter um povo se manifestando a favor da Rhaenyra no momento que o soldado do Aegon chamá-la de Cruel. Mas ninguém sabe o quanto esse apoio pode ajudá-la, pode fazer a diferença. Porque querendo ou não, essa cena vai marcar o começo da queda de reputação da Rhaenyra. Então a vingança do Daemon, de certa forma, vai prejudicá-la. Por mais que ela receba certo apoio, quando for chamada de Cruel, a longo prazo, esse apoio não vai servir de muita coisa. É o que eu falei, não tem volta. E vai começar uma certa repulsa na imagem da casa Targaryen como um todo. Não é só com a Rhaenyra, não. É uma repulsa com a casa Targaryen, com dragões, sim, eles também serão odiados pelo povo, e a segunda temporada também já deve começar a contextualizar esse ódio, que vai ser fatal quando a série estiver perto do final. Então, por fim, saiba disso. Veremos uma nova Rhaenyra na segunda temporada. Olho por olho, filho por filho. Lucere será vingado. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho